Obrigada, obrigada Alex, obrigada Tabata. Para mim é um prazer estar aqui, estou muito emocionada, muito feliz, principalmente porque eu estou falando sobre um processo de desconstrução. Ah, eu estou... que eu colocaram o pointer aqui para mim? No meu microfone. Mas eu preciso dar mais um pouquinho na sala. Não vai chamar? Espera só um pouquinho. Ah, agora se mudou tudo de uma vez, vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre o processo de irmãos de pessoas com deficiência e o processo de construção dessa identidade, que é o que me traz o oxigênio aí há 29 anos e vocês vão entender por quê. Já adianto que não é a minha idade, tá pessoal? Então, eu sou muito ligada nas artes, né? Essa foto para mim, ela é muito emblemática, porque ela traz a questão da pluralidade, do espectro de cores. E a arte para mim é isso, ela unifica as potencialidades, ela traz o melhor de cada um, independente do seu rótulo. Então, me autodescrevendo aqui, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanhos, um pouco abaixo da altura dos ombros, eu tenho uma estatura baixa, 1,55, estou usando uma saia verde musgo, uma blusa rosê. E aí, essa foto, ela foi feita em homenagem a uma bailarina, que é a Mel Reis, que teve um acidente e precisou colocar uma prótese. Então, vocês estão vendo aí que ela está pondo a sapatilha, né? E nem por isso ela parou de dançar. E para mim, a vida é isso. A vida é movimento e a vida é me sentir útil. Então, se eu não vejo utilidade nas coisas, eu não tenho ânima de vida e eu não tenho vontade de continuar. E, bom, eu sou formada em Propaganda e Marketing, como o Alex falou, ele já adiantou um pouquinho do meu perfil. Eu trabalhei já nas áreas de comunicação, em agências de publicidade, na área do terceiro setor. Trabalhei na gestão pública, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, onde eu vi que pequenas atitudes podem ser transformadoras em grandes escalas se a gente não deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. E isso é real. E hoje eu estou como gerente do Instituto Serentipidade, que é realizador desse evento, junto com o Cromossomo 21. E o Instituto Serentipidade traz a inclusão como solução. E traz também a inclusão da diversidade e a diversidade da inclusão. Que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E eu tenho muita sorte de ter um chapéu aí, muito colorido, um chapéu mágico, que me acompanha ao longo da minha vida, que é o Davi, o chapéu de irmã. E o Davi tem 29 anos, também adora arte, também adora música, também adora pintar, colorir os super-heróis. Vocês estão vendo aí a blusa dele do Homem-Aranha. A gente está no aniversário dele do ano passado, que foi um aniversário híbrido em meio à pandemia. Então, eu estava aí de DJ e os amigos dele estavam curtindo a balada. E eu vou contar uma história para vocês aqui, sobre o momento da notícia para mim. Então, eu lembro como se fosse ontem, mas já faz 29 anos, que a minha mãe voltava comigo da escola, das aulas de balé, falando como seria quando o Davi chegasse. E aquilo me animava muito, porque eu via mais como um cuidado, como um acolhimento, mais além do que um irmão para brincar, para me divertir. E quando o Davi chegou, não foi na maternidade que a minha mãe teve o primeiro diagnóstico da T21, da trissomia 21. Na verdade, a minha mãe tinha sonhado, alguns meses antes, que ele nasceria com essa característica. Entre tantas outras, ele nasceu com essa característica. E isso ajudou muito, porque foi ela que percebeu os sinais da hipotonia, dos olhinhos puxados, da frouxidão muscular. E isso facilitou para ela. E quando foi confirmado esse diagnóstico, meus pais pediram para eu dar uma volta com a minha prima mais velha. E ela me falou, olha, você ganhou um irmãozinho, você vai ter que ter muita paciência com ele, porque, afinal de contas, ele é especial. E aí, só eu sei o quanto essa palavra especial me trouxe de questionamentos ao longo da minha vida. Então, eu nunca deixei de acreditar no potencial do Davi. Sempre acreditei que ele podia fazer tudo, e acredito até hoje, até me arrepio aqui quando eu falo isso. Isso me emociona. Mas o que acontece? Eu brinco que ser irmão já é um ato heróico. Independente de você ser irmão de uma pessoa com qualquer necessidade específica. Mas ser irmão de pessoa com deficiência, você precisa desenvolver superpoderes. E esses superpoderes não é porque nós somos irmãos iluminados, longe disso. Mas é porque a gente tem que aprender a se doar. E aceitar que, muitas vezes, o hiperfoco fica na deficiência ou nas estimulações. Então, o tempo é muito focado no convívio e nas experiências que a gente não estava acostumado a ter. E isso independente de você ser irmão mais novo ou mais velho. E aí, para eu assumir esse lugar de especial, entre aspas, aqui, eu acabei assumindo o papel de irmã. Então, muito cuidadosamente, por mais que eu estivesse ali sempre cobrando e estimulando o Davi, eu acabei sobrecarregando um pouco ele, sendo até um pouco chata. Então, falando, come com garfo e faca. Ficava horas esperando ele amarrar o sapato. Que cor é essa? Vamos aprender a ler? Vamos ler comigo? Que é muito bom, foi muito bom, mas, às vezes, sobrecarregou um pouco. E aí, já na adolescência do Davi, ali, com os seus 21 anos e eu beirando os meus 27, ele começou a invadir um pouco o meu espaço. E eu também comecei a sentir a minha identidade um pouco questionada na minha casa. Em que sentido? Às vezes, eu queria ficar sozinha no meu quarto, estudando, fazendo minhas coisas. Ele entrava lá, mexendo nas minhas coisas. E aí, o que acontecia? Eu fechava a porta, trancava. E meus pais achavam que eu estava excluindo o Davi. E aí, ficava aquele bololô. E aí, numa tarde de domingo, de uma revolta, eu resolvi criar um espaço de escuta e compartilhamento. Que foi o projeto Irmãos, para dividir, de igual para igual, com outros irmãos, o que eu estava sentindo. Então, o objetivo aqui hoje é a gente trazer luz para esses sentimentos. Falar um pouco dessas angústias, desses questionamentos, dessas pequenas, grandes conquistas. E validar isso. Falar sobre a importância de falar justamente sobre isso. Mas, afinal de contas, o que significa ser irmão? Bom, a gente está num país que tem aí mais de 15 milhões de pessoas com deficiência, 3 milhões no estado de São Paulo, mais de 800 mil no município. E esses são os dados já com a revisão de 2017 do IBGE. E, dentre esses 6,7% de pessoas com deficiência, quantas dessas pessoas possuem irmãos? Já pararam para pensar em quantos irmãos podem ser, de fato, transformadores a partir do momento que entendem como ressignificar esses sentimentos? E entendem como agir na sociedade de uma forma mais empática, mais plural? Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre como fazer isso, né? Aqui algumas dicas de como fazer a fotossíntese desses sentimentos. Tem muitas coisas, pessoal, que passam na nossa cabeça desde pequeno. E que, se não houver espaço de diálogo, a gente não consegue processar e entender. E aí, mais para frente, vai acabar refletindo na forma como a gente vai gerir a nossa equipe no trabalho, na forma como a gente vai educar os nossos filhos e por aí vai. Então, alguns exemplos práticos. Vou sair para jogar futebol com o meu amigo. Pô, tenho que levar meu irmão, né? Se ele não for, eu não posso ir, mas aí lá ele não vai jogar bola tão bem. E o pessoal não vai aceitar ele e eu vou me sentir culpado, mas, na verdade, eu não quero. Ou, se não, eu vou começar a namorar. O que meu parceiro, minha parceira vão pensar quando eu falar que eu tenho um irmão com alguma necessidade específica? Será que eu sou preconceituosa por causa disso? Será que eu preciso saber sobre LBI, Lei Brasileira de Inclusão? O que isso tem a ver comigo, né? Às vezes, eu quero ser só simplesmente irmão. Mas, quando meus pais não estiverem mais aqui, quem vai cuidar dele? Então, é importante saber que existe moradia assistida, residências inclusivas e por aí vai. Não tem como fugir. A informação é a maior ferramenta de empoderamento. O Cortella acabou de falar sobre comodismo e é isso. A gente não pode se acomodar. Hoje em dia, não tem como não se informar. E, por isso, eu reforço a importância de estar em grupos que a gente possa falar de igual para igual. De irmãos para irmãos. Afinal de contas, o peixe sozinho não vê. O peixe na água não vê a água, né? E aqui eu quero destacar a herança genética que está aparecendo aqui para vocês. Para falar um pouquinho de políticas públicas no sentido de como os serviços públicos estão olhando para os irmãos. Como agentes transformadores, tanto no ecossistema familiar, quanto no ecossistema individual. Como agentes impulsores. Por exemplo, vocês sabiam que o aconselhamento genético é um exame que pode ser feito gratuitamente pelo SUS? Vocês sabiam que isso é muito importante quando a gente decide ter filhos, que já é uma decisão complexa? Mas, quando a gente tem um irmão, às vezes, por assumir o papel de irmã e de ir pai, a gente assume automaticamente que já tem um filho. Então, como que a assistência social, como que a cultura, o esporte, o lazer, estão olhando para isso? Estão trabalhando esses irmãos como agentes de criadores de vínculos e protagonismo mesmo, né? Então, aqui eu trouxe para vocês a importância do olhar interno para os irmãos. Quando a gente fala sobre olhar as raízes e o sujeito para além do meio, né? Para além da deficiência e também de tudo que, todas essas características que vêm junto, né? Então, quando a gente fala da falta de reconhecimento, do cuidado constante, as barreiras com o diálogo familiar, né? A questão da solidão, são sentimentos que são muito validados e que são muito legítimos e que é muito importante falar sobre isso. E nem sempre eles vão aparecer de forma verbal. Às vezes, eles aparecem num gesto, às vezes, eles aparecem numa forma de querer chamar atenção, né? E aqui eu vou fazer uma confissão para vocês, muito íntima e que, olha só, foram muitos anos de terapia para eu estar aqui contando isso para todo mundo que está assistindo. Muito tempo, um sentimento que me acompanhou foi a falta de pertencimento, sabe? E por quê, né? Eu realmente achava que as pessoas estavam fazendo bullying comigo. Então, eu estava na escola, as minhas amigas iam no recreio com o xixá, eu achava que era de mim. Ou, depois do trabalho, se organicamente o pessoal ia sair para almoçar e não me chamava, eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada. E aí eu fui entender que um método para não cair nessa minha briga interna foi me destacar. E aí assumi o papel de representante de sala, depois de liderança, e aí sempre fazendo pontes, mediando, né? E estando ali na frente para poder criar espaços e trazer representatividade para as pessoas. Eu lembro, por exemplo, que quando o Davi, uns meses depois que o Davi nasceu, ligaram para minha mãe para perguntar se era normal eu andar sem roupa. Porque eu queria chamar atenção, né? Pequenininha ali. Então, ou se não, eu até fazia as minhas amigas falarem sobre o assunto de ter um irmão com deficiência. Mesmo que eu achasse que era um olhar capacitista que me incomodava, mas aí eu mudava o foco do assunto para poder falar do que eu queria. E assim, eu me sentia inserida. Então, essa árvore, ela mostra um pouco dessa fotossíntese, né? Como que a gente faz para desenvolver uma criatividade maior, por exemplo, quando não tem uma linguagem verbal em casa. Então, a gente aprende a falar em linguagem gestual, em desenhos, né? Pelo olhar. Os palestrantes anteriores também falaram sobre isso. E qual a importância disso na prática? Quando a gente vai estar no ambiente profissional, por exemplo, a gente tendo essa consciência, a gente consegue ter mais empatia, mais resiliência para uma sociedade que aceita muito melhor a diversidade de gênero, de raça, de etnias, de corpos diferentes, né? Porque a gente não tem estranhamento. A gente tem um convívio inclusivo. E o importante é que seja desde a infância, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, a questão do medo da perda, né? A gente acaba até desenvolvendo um senso de planejamento e gestão financeira maior. Mais para frente, eu vou mostrar alguns casos que mostram justamente isso. E aí, um último exemplo que eu queria dar e também falar que o Davi, não sei se ele está aqui me assistindo, mas ele é meu escudo e ele é meu parceiraço, né? Porque, por exemplo, às vezes eu quero dançar. E eu falei que ele gosta muito de dançar também numa pista de casamento. Está lá a pista vazia, mas eu tenho vergonha de ser a primeira. O que eu faço? Além de chamar ele para a festa, além de incluir ele chamando para dançar, na verdade, ele me inclui. Na verdade, eu faço isso para que ele me traga essa sensação de pertencimento. Porque, se a gente se inclui, a gente consegue incluir o outro. E, se a gente entende as nossas vulnerabilidades, a gente consegue entender as dificuldades de todo mundo que está à nossa volta. E aí, trazendo um pouquinho mais para exemplos concretos, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se tornar embaixadores da inclusão. E aí, é um convite para vocês apertarem uma tecla SAP. Porque aqui eu não falo só de irmão para irmão. Eu falo de primos, eu falo de avós, eu falo da sociedade como um todo. Que, justamente, olha para essas características que eu trouxe como meios de transformar uma sociedade mais aberta, mais permissiva. E isso é inovar. Quando a gente fala de inovar, é ter essa capacidade de transformar, de sair da zona de conforto. E, mesmo que seja algo que já existe, mas que a gente põe o nosso DNA ali e faz sentido para o outro, toma uma cara diferente. Isso vale para produto, isso vale para relações familiares, vale para tudo. Tem um colega nosso no Instituto, que é o Hugo Bettling, do fundador do Capitalismo Consciente, que fala que inovar é caro, mas experimenta você não inovar para ver o que acontece. Então, é bem por aí, sabe? E os irmãos, eles são mediadores natos. Então, a gente está o tempo todo articulando, com a família, dentro de casa, com a rede de apoio. Muito importante poder contar com a rede de apoio, porque, afinal de contas, todo mundo sabe que santo de casa, muitas vezes, não faz milagre. Então, contar com a escola, com os pedagogos, com a neuropsicóloga, com a terapeuta, com a Fono. Não tenham vergonha de falar o que está acontecendo em casa, porque, às vezes, o olhar técnico pode ajudar. Então, um exemplo aqui prático. O aniversário desse ano do Davi foi 100% por Zoom. E aí fui eu lá fazer o convite dele, nos cinco minutinhos de madrugada que eu tinha. Mas ele queria que pusesse o Homem-Aranha, mas não podia estar infantilizado. Aí criei, gostei, mandei para ele convidar as pessoas por WhatsApp. No dia, manda o WhatsApp para todo mundo. Ó, pessoal, está te esperando. Acabou a festa. Obrigada, agradece. Então, é mediar com propósito e que faça sentido. E aí, quando eu falo do senso de liderança, vocês lembram da árvore que eu acabei de mostrar? É justamente isso. A gente ter essa consciência, como que a gente consegue trazer mais pessoas que possam ser contratadas nas empresas, seja numa posição de liderança, seja até numa posição de estagiário, de aprendiz, mas trazer esse olhar plural para dentro das empresas. Muito importante isso. E nessa toada, a gente está falando da contribuição para a educação inclusiva, para esse olhar de alteridade, de você se doar, justamente, sem esperar na dentroca, que é um grande desafio e que vai aí ao encontro da filantropia, que é muito diferente do assistencialismo, e que trabalha aí com esse olhar justamente de ensinar as pessoas a se desenvolverem. Afinal de contas, sem sustentabilidade, não tem acessibilidade. E isso faz sentido com as nossas atitudes. E aí, aqui eu volto lá naquele conceito inicial de inclusão da diversidade e a diversidade da inclusão, que é o quê? Se a gente estiver num meio diverso, mas não tiver esse DNA, não fizer parte da gente, como é que a gente vai incluir? A gente precisa ter essas ferramentas para desenvolver essas soft skills, que são essas habilidades socioemocionais. A gente precisa disso. E aí, o último ponto aqui é a questão da sexualidade. Pô, mas o que sexualidade tem a ver com os irmãos? Mas, assim, tem tudo a ver. E aqui eu posso falar tanto no meu lugar de fala como mulher e a questão do empoderamento e a questão identitária também. Mas vocês lembram que eu falei da questão da culpa, da vergonha? Às vezes eu quero... Vou me relacionar com alguém? Pô, meu irmão não tem as mesmas oportunidades que eu. Isso pode gerar culpa. Ou, se não, às vezes o ambiente é tão fechado, não tem diálogo para outras coisas, que eu vou querer experimentar outras experiências que podem aparecer também em experiências sexuais. E a sexualidade, ela fala do nosso ânima e do nosso empoderamento de uma forma como um todo. Então, é muito importante a gente olhar. E todos esses outros pontos, que eu não vou conseguir discorrer aqui, mas vale a pena fazer na cabeça de vocês um cruzamento do significado. E aqui, para a gente ir fechando, as histórias que concretizam um pouco dessas minhas falas. Então, aqui, a Bruna e a irmã dela, a Camila e a Bruna, ela mudou de profissão para justamente trazer mais segurança financeira para a família. O Léo do Manudau, que vocês devem conhecer, que fundou o Instituto, mudou de profissão também para promover mais autonomia para o Dudu e também para outras pessoas com deficiência intelectual, lá em BH. A importância do fortalecimento das redes, então, ter um espaço nosso de pertencimento e também dos nossos irmãos, aí por todo o ciclo de vida, independente da geração. É muito importante. A questão dos irmãos Sanduíche, o legado social que a gente quer deixar. Ter a coragem de ter um filho e ter a segurança de que a gente não vai, provavelmente, dar o que os nossos pais dão, mas que está tudo bem, que vai ser do jeito que a gente pode, da melhor forma. Essa imagem é muito linda, que é da Fátima e do Gerson. E esse momento é muito especial, porque o Gerson tem dificuldade de fala e ele conseguiu expressar o sentimento da falta do pai dele. Foi no aniversário dele e foi um momento super íntimo dos dois. Então, aqui a Tati, irmã do Vladimir, que é surdo e ela literalmente assumiu o papel de intérprete na família dela e também profissional. Hoje ela trabalha numa EMEB, luta pela comunidade surda. A importância do nosso protagonismo, da gente sentir que está sendo ouvido e as nossas atitudes para estimular o protagonismo dos nossos irmãos. Aqui, uma tarde de jogos. Gente, quão valioso é você estar numa tarde de jogos? A gente sabe que é tão difícil achar espaço na agenda, né? E quantas experiências gostosas. Nessa foto, a família tem tanto irmãos quanto o filho de uma das irmãs aqui falando. Então, o convívio, né? Estar com o namorado e levar o irmão junto para ter um convívio jovem. E aqui, a desconstrução. Então, quem me conhece sabe o quanto eu sou ligada da minha alimentação. E aqui foi um momento de McDonald's com os amigos do Davi. E foi muito bom e está tudo bem, né? Então, eu quero agradecer aqui, deixar as nossas redes sociais, mostrar que existem ONGs internacionais já olhando para os irmãos. E, para finalizar, eu acho que a gente chegou aqui no propósito, que era trazer luz para esses sentimentos, ressaltar a importância de validar e trazer o que um outro parceiro nosso fala, que é o Edu Lira, da ONG Gerando Falcões, que é um convite, né? Sabe quando você compra um carro e aí ele vem com uma peça com defeito e você tem que ir lá na concessionária fazer um recall de marca? Então, o meu convite é isso. É você se rever, rever as suas peças, assim como o Congresso hoje, né? Na desconstrução, para que você possa ver como ser melhores irmãos, não somente do mundo, mas melhores irmãos para o mundo. Então, muito obrigada. Foi um prazer para mim estar com vocês aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.